Dois reais ou um presente misterioso? Eu quero um presente que nem tá me aparecendo Então vem comigo Eu quero um presente Ó, eu quero dois reais Não, você falou um presente misterioso Você vai ter que fazer o que eu sei Vamos falar, hein Ah, não, depende Não, não tem depende Você aceitou um presente misterioso Se for passar mico, eu não vou querer passar a pergona não, gente Não, não vai pagar mico não Então, você é da onde? Sou de Mucuri Eu não Aí, ah, daqui mesmo Aqui mesmo? Meu Deus, pra onde a gente tá indo? Vamos aqui Passar por aqui Vamos dar vota Vamos pra um caminho obscuro É, é obscuro mesmo Tomara que seja aquele coço Não sei O que você espera? É, misterioso não pode ser coisa ruim não Tem que ter coisa boa Ah, não sei Vai depender de você Então eu vou conseguir a coisa boa Será que é coisa boa? Tem que ser, ué Será que é uma voltinha no acampamento, gente? Não sei, não sei Ah, não O que é que você tem vontade de comer no acampamento? É, é, é Deixa eu ver Não, o que eu mais comi no acampamento foi açaí Açaí? Foi Mas o que eu tenho vontade de comer é açaí Açaí de novo? Açaí de novo Ué, mas você já comeu bastante? Comeu, mas eu amo açaí É? Amo Boa tarde, gente Meu presente misterioso Gente, eu acho que é uma voltinha no acampamento É uma voltinha no acampamento Que ela vai dar Ah, não Eu tô entrando uma voltinha no acampamento? Não acredito, véi Eu queria dois reais Não, você já falou pra gente misterioso Agora você tem que aceitar Gente, a gente rodou o acampamento Tá feliz de estar aqui? Tô E o seu namorado? Cadê ele? Muito bacana esse acampamento Meu namorado não veio Por que ele não veio? Você não tem namorado? Não, não tenho namorado Certeza? Tô solteira Tá gostando do acampamento? Sim Maravilhoso Show de bola? Show de bola Pronto Vamos lá Espera, deixa eu segurar direito na sua mão que tá tudo torto Gente, o que que tá acontecendo? Quer dizer que você gosta de açaí? Sim, bicho Será que eu preciso saber açaí? E colenão? Gosto também, mas eu prefiro açaí Você prefere açaí? Sim E o vôlei, tá bom? Não, mas meu irmão foi eliminado, coitado Seu irmão? Sim Então não joga nada Não mesmo, perdeu os dois sets Ah, então não joga nada mesmo, não Já brincou ali na? Já brincou na boia? Já, muito bom, você brincou lá na boia? Não, porque não Vai lá, não machuca não Não, mas eu prefiro Machu demais, velho Eu prefiro ver a galera se divertindo Pessoal, dá licença aí que tem mais uma sorteada aqui no O que é que vai ganhar? O presente misterioso, o presente misterioso O que é que vai ganhar? O presente misterioso Mentira, é um açaí? O fenômeno do universo Pronto, trouxe mais uma aqui O que é que vai ganhar? O açaí? O que é que você acha? Você acha que ela merece um açaí? Mereço, mereço Sério, tá patrocinando um açaí aqui Do pequeno ou do grande? Do grande, do grande Luca, daquele jeito Daquele jeito, caprichado Luca Mas não caprichado aí, Luca Pode fechar, vai sair Pronto Gente, muito obrigada, Galo Salvou Gratidão, gratiluz Galo, patrocinou agora Não, solta meu não Não pode soltar, senão você perde o prêmio Esse aqui Esse aqui Essa galera que tá tomando açaí Tão gostando do açaí? Tá lá, delícia O Galo acabou de patrocinar aqui Um açaí pra menina Isabelle Isabelle de Mugumi O que você fez? Não, não foi nada Eu peguei ela na torcida E perguntei se ela gostaria de um Dois reais é um prêmio misterioso Ela prefere um prêmio misterioso Só que ainda não falei se é um açaí Eu mandei preparar um açaí Né? Será que eu vou ser frustrada? O prêmio misterioso ainda não é um açaí Ah, não acredito Vamos ver aqui Cadê a galera preparando aí? Gente, tô com simbom em parada A emoção que eu tô sentindo Estou do lado Gostou mesmo? Amei, amei Tô nem gostando Mais requintado Que eu já vim na categoria Fala pra ele aí Pra capixar Fala aí O que é daquele jeito, capixar Como é daquele jeito? O que é que é daquele jeito? Gente, muitos complementos que eu amo Leite em pó e leite condensado Eu sou apaixonada por leite em pó Ele já deu uma palhinha na cozinha Aquela salada maravilhosa Que você comeu de repolho Foi ele que fez hoje Agora faltou cupuaçu, né? A salada, a farão É, realmente, faltou cupuaçu Ô, Luca, na próxima tem que ser como o azul do Luca Lembrando que a banha também A gente ainda pode Usufruir das delícias Mas cara não, é presente Presente misterioso Gente, nunca participei Eu sempre vivi de presente misterioso Primeira vez Ah, o seu azar é que não foi no shopping, né? É verdade, o meu azar é que não foi no shopping No shopping é coisa top, né? Moça, roupa Mas é que foi bom demais Tava sentadinha fazendo nada Não calou Domingo, é tarde? Segunda tarde Pronto, aproveita Já tem até o nosso tempo já, né? Tá lançado aqui, ó Tá tão bom aqui Que eu já até esqueci Que dia da semana é hoje Vamos degustar o tempurado Por conta do Messias Bora, Lucas Ele já se comprometeu Em fazer o tempurado Antes de sair do agapamento Vamos saborear esse tempurado Eu não sei o que é isso, não Mas eu quero com ele Quero, um ouvinho Tá saindo, tá saindo Tá vindo, gente Três ouvinhas Ela falou uma ouvinha Mas o Lucas é caprichoso Contou três Gente, olha aqui Agora o namorado se mete De namorado Que você deixou lá Ah, não tem não? Não tem namorado, gente Segue no Insta lá Tchau Ganhei mesmo, mas saiu? Ganhei É tudo É tudo Obrigado.